Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 64-2019, curso de pós-graduação lá do Censo em Práticas Pedagógicas para Professores. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexão Silva Rodrigues e Angélica Andrade. O sorteio visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio e esse número foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, em edital, na data do dia 4 de novembro de 2019, no Salão de Reuniões do Cefó. A participação no sorteio eletrônico está aberta ao público, mas não há a obrigatoriedade da presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio, os candidatos com inscrição homologada, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentada a semente para que essa seja utilizada em futuras conferências. Daria de início agora ao sorteio referente ao polo de Colatina. Então, vamos à realização do sorteio. Código de vaga 083. Tivemos 33 inscritos para 14 vagas. Aqui a lista foi gerada, com os 14 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio, o código de vaga 089. Tivemos um total de 188 inscritos para 6 vagas. Lista gerada, aqui os primeiros 6 colocados. Lista gerada, aqui os primeiros 6 colocados. E na sequência, a lista de suplência. E no final, a semente utilizada. Próximo sorteio, o código de vaga 090. Tivemos um total de 6 inscritos para 1 vaga. Lista gerada, primeiro colocado. E aqui na sequência, a lista de espera. Suplência. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio, o código de vaga 091. Total de 25 inscritos para 3 vagas. Lista gerada. Aqui os 3 primeiros colocados. E na sequência, a lista de suplência. E no final, a semente utilizada. Algumas observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para a matrícula no e-mail pspratped.ifis.edu.br no período previsto no anexo 1 do cronograma. O assunto do e-mail deverá constar, obrigatoriamente, o termo envio de documentos, traço, edital, 64 de 2019, traço, nome do candidato. O período para envio dos documentos vai de 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. A obrigatoriedade é para os candidatos que foram classificados dentro do número de vacas. Agora, às 11h45, damos para encerrado o sorteio. e aí